Você já tomou chá de picão preto ou conhece? Se você não conhece, você precisa saber dos benefícios que esse chá tem na sua vida e para a sua saúde. Então preste atenção que eu vou te mostrar e falar para você o que vai fazer esse chá na sua vida. Esse chá é muito conhecido e estão usando muito ele agora. Se você não sabe, ele serve muito para a sua saúde. E se caso você não conhece essa planta, eu vou mostrar agora para vocês. O chá de picão preto, ele tem esse formato todo espetadinho. E você vê ele em algum lugar, você pode estar colhendo e fazendo um chá maravilhoso que tem vários benefícios e eu vou falar para você. Ele possui a propriedade anti-inflamatória e também é um antioxidante, antidiabéticas e um antimicrobianas. Além de tudo, ele é um anti-alérgico, um também anti-impertensivas, um relaxante muscular. E de modo geral, o chá na compressa picão preto são utilizados no combate de doenças como úlcera, hemorroidas, inflamações como atrite, atrose e dores de garganta. Alivia também doenças gastrointestinais e diminui também o volume do suco gástrico e a sua secreção. Esse chá tem o benefício de também diminuir os níveis de açúcar do seu sangue. Com consequência, você também acaba emagrecendo, mas com saúde. Eu vou mostrar para vocês, coloquei um punhado do chá picão preto e isso eu vou mostrar para vocês como vocês vão preparar. Coloque também uma xícara de água, a água está na temperatura ambiente e a gente vai deixar só dar uma fervida. Ferveu, você vai tampar e vai aguardar alguns minutos. Vamos deixar tampado assim, fazendo a infusão depois que deu uma fervida. E agora a gente vai aguardar alguns minutos e vamos passar por uma xícara e eu vou mostrar para vocês como vocês vão tomar esse chá maravilhoso. Você já conhece ou já ouviu falar desse chá, esse picão preto que está sendo um sucesso, que todo mundo está utilizando. Coloca aí nos comentários que eu quero saber e marca as pessoas que estão precisando desse chá. E lembrando, não pode estar tomando em uma grande quantidade, você vai tomar uma vez por dia, por uma semana. Esse chá é maravilhoso, simples de fazer e que você vai encontrar esse chá na casa de produtos naturais. Essa dica é tão incrível que até eu estou tomando esse chá para vários benefícios. Como esse chá é um anti-inflamatório, vai te ajudar principalmente na saúde do seu fígado. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!